Amigo, eu moro na favela de senhor Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres, mas também temos o direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Amigo, eu moro, moro, moro Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres, mas também temos o direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Moro num lugar maravilhoso Onde todos tem coragem de lutar para vencer Para vencer Moro na favela agitada Onde a rapaziada unida pra valer Vem ver para crer Voando toda a vida que muda demais Com a tristeza querendo atormentar É criancinha precisando de atenção A mãe sofrendo vai se creca com o patrão Aqui a gente sempre luta por melhor Mas a sociedade leva a gente pra pior Desempregado se acabando embriagado Alguns se matam vendo a vida piorar Sua mulher segura o filho em sua casa Passando lista pra fazer seu funeral O filho cresce analfabeto sem infância Ai minha gente quem trabalha é a criança Alguns aceitam outros ficam revoltados E na cabeça o mal começa a rondar Alguns amigos vendo eles se envolverem Chamando o conselho eles aceitam com prazer Banco de sangue na cidade a filha é grande Só tem favelado querendo sangue no ar A humildade é a nossa arma preferida Nós temos pouco mas queremos ajudar Ainda digo que não morre nas favelas Só mora pobre mas só mora sangue bom Falando claro a vida aqui é um barato E todos nós que moramos somos irmãos Amiga eu moro na favela sim senhor Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres mas também temos direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Amiga eu moro, moro, moro Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres mas também temos direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Quem dá respeito gosta de ser respeitado Seja moreno, branco, preto ou mulato Já não aguento por aí ser avistado mal Eu peço moço deixa a gente na legal Nós só queremos o direito de viver Nós não pedimos a ninguém para nascer Enquanto o rico vive bem acomodado O pobre vive na favela esculachado Se está na esquina conversando na moral Quando eles chegam nos chamam de marginal Acostumado com esse jeito de viver Pergunta a Deus o que fizemos pra sofrer Desta vida desgraçada eu acho graça Dou gargalhada mas não adianta nada É tristeza e alegria ao mesmo tempo Essa angústia aqui dentro eu vou vivendo Tem gente que fala mal do morrer das favelas Porque não vem passar um dia em uma delas Apesar desse problema no lugar Tenho certeza que um dia vai mudar Amiga eu moro na favela sim senhor Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres mas também temos direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Amiga eu moro, moro, moro Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres mas também temos direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Amiga eu moro, 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 moro Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres mas também temos direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Amiga eu moro, moro, moro Não tenho vergonha de lá viver Nós somos pobres mas também temos direito De ser um povo satisfeito e sem sofrer Alegria